O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de te celebrar De pedir-lhe perdão Pedir pra gente voltar Uma vontade de dar alças ao coração De voar pros teus braços E acabar com essa solidão Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Nem dentro de mim Mas ele sabe que eu amo Ele sabe que eu amo E não dá pra viver assim Quero ouvir todo mundo cantando comigo Black CDs Black CDs Vamos pro Chico restou Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Será que ele está sentindo frio? Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Com a vontade de dar asas ao coração E voar pros teus braços E acabar com essa solidão Será que ela está sentindo frio? Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo E não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Lembrando de mim Mas ele sabe que eu o amo Sabe que eu o amo E não dá pra viver assim Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta Eu te amo Te amo E os nossos sonhos Irão se encontrar E os meus sonhos Se elementu Se elementu E os nossos sonhos Talvez Como não pouca Per Rein